Senhoras e senhores brasileiros, nossos únicos patrões, senhores, senhoras e senhores senadores e senadoras presentes, se preparem por fineza, deem um pouco de suas atenções, deixem um pouco os seus celulares, porque o que eu vou fazer aqui hoje, eu sei que vai abalar algum alicerce, talvez até aqui no Palácio. E tudo documentalmente, 100% documentalmente. Quero fazer, antes de tudo, nesse dia emocionado que estou, pelo meu ato, três agradecimentos. Primeiro, a um jesuíta, ser humano raro, homem público também raro, catarinense, senador, espiridão a mim, que foi até a minha mesa e ofereceu uma aula, como intelectual que é, sobre a lição do perdão. Quero agradecer também ao respeitoso e educadíssimo senador Paulo Rocha, que veio trazer a informação que a Rede Jovem Pan, que me entrevistou hoje, tanto queria. Ou seja, graças a Deus, conseguimos, na Câmara, parabéns à Câmara Federal, 194 assinaturas e aqui já temos 27. Portanto, vai sair a CPI mista de Brumadinho. 29 agora, acrescentou então, porque o Paulo está correndo atrás de mais gente para conseguir mais assinatura. E, por fim, o último agradecimento ao presidente Izalci, exemplo do Distrito Federal, que me concedeu, porque eu fui até a mesa dele e pedi, é muito sério o que eu vou falar, me deixe um pouquinho mais, ele que eu julho tudo bem, até porque, infelizmente, a casa não está cheia. E ela deveria estar, porque eu vou falar aqui algo que muitos, evidentemente, iriam querer debater comigo, claro que respeitosamente, porque, para discordar, eu nunca preciso desqualificar um colega. Mas, tenho aqui, e nós temos que ser sinceros, nós mais jovens, nós novatos, nós temos que reconhecer que um senador Paulo Paim é um ídolo. Meu ele é. Tão bom que ele está aqui. Mas eu gostaria de ter outros ídolos, que eu os considero, aqui nessa casa, para que eles prestassem atenção em algo grave. Eu fui o entrevistado especial, hoje, em rede nacional, pela rede Jovem Pan de Rádio, que é uma rádio histórica, aproveitando que ontem foi o dia mundial do rádio, exemplar em jornalismo e esportes, da família Tuta, Tuta, Tutinha. São homens que fazem história no rádio brasileiro, e a Jovem Pan é o maior exemplo. E lá, me entrevistaram jornalistas, históricos também, e de talento abismal. Marco Antônio Vila, que é um historiador. Augusto Nunes, dispensa comentários. Economista e jornalista, Denise Campos de Toledo. E o Tiago. A entrevista está bombando na internet, podem entrar aí. Está bombando. Brasileiros, brasileiras, que não tiveram a oportunidade de ver um vídeo, de um comentário, para mim merecedor de prêmio Oeste, de reportagem, de Marco Antônio Vila, este jornalista que acabei de me referir na rádio Jovem Pan, na rede Jovem Pan para todo o Brasil. Gente, a máquina pública brasileira, que custa um trilhão e meio, tem que ser a nossa maior causa aqui nessa casa e lá na Câmara, no Congresso Nacional. Nós temos que entrar nesse vespeiro. Não tem outro vespeiro maior. discutir a máquina pública e o descomunal gasto dela com privilégios criminosos. Vocês aqui vão ficar assustados, aturdidos com o que eu vou falar e não é do Cajuru. É de Marco Antônio Vila porque eu dou crédito. Nascer, viver e no STF, Supremo Tribunal Federal, morrer, é um privilégio que nem todos podem ter. E haja privilégios nessa Suprema Corte. Gente, senhoras e senhores, vossas excelências, brasileiros, que são nossas principais vossas excelências e patrões, em um país que já teve no Rio de Janeiro, juiz recebendo 600 mil reais por mês, 600 mil reais por mês, eu vejo aqui, 222 funcionários por ministro tem o Supremo Tribunal Federal. Eu vou repetir, 222 funcionários para cada um. Para cada um. Segue esse comentário, que foi um levantamento feito documentalmente, pelo notável Marco Antônio Vila. Gente, os dentes são uma importância que tem de tratar, evidentemente. O Supremo Tribunal, o Supremo Tribunal, possui 12 auxiliares de desenvolvimento infantil. Os auxílios que chegam a 15 milhões 780 mil reais, auxílio de moradia, por exemplo, yoga, massagem, oficinas de respiração. Tem cinco publicitários lá. Hã? Pra quê? Cinco. Agora vamos ao mais grave. Aí eu duvido se alguém aqui vai ficar ou não assustado, senhor presidente Zalci Lucas. Entre os centenas, porque são mais de cem, auxílios que possui o Supremo Tribunal Federal, quem aqui sabia que existe até o auxílio funeral no Supremo Tribunal Federal. Eu fico até pensando, quando que será que o Supremo Tribunal Federal vai usar esse auxílio funeral? Gente, pelo amor de Deus, se eu desrespeito a uma nação com quase 15 milhões de desempregados, com mais de 200 empresas falidas, como eu dizia na televisão e o meu irmão da Atena usa e dá crédito, me ajuda aí. Me ajuda aí, Chico. Não tem cabimento. Um milhão e quinhentos mil reais com auxílio moradia. E pra fechar, e vocês vão ficar assustados, sabe o que existe no Supremo Tribunal Federal? Três caminhões. Pra quê? Três caminhões entre as centenas de veículos que lá existem. Três caminhões. Auxílio de Natalidade. Doze milhões. Auxílio de Alimentação. Doze milhões. São gastos. Eles comem o quê? Eu gostaria de saber. Qual é a comida lá? Doze milhões? Pra onze ministros? E aí eu entro aqui agora numa outra ferida que eu duvido que meus respeitosos colegas não vão querer a parte. A minha vida, presidente, ela foi marcada por uma duríssima luta, e Vanderlande sabe disso, em favor da transparência e da ética na administração do dinheiro público, ou melhor, não dinheiro público, dinheiro do público. Eu vim aqui pra ver, ouvir, falar em nome dos brasileiros que ainda tem capacidade de indignar-se. Porque é o fim do mundo quando você perde, a gente já não tem quase direito a nada, quando você perde o direito da indignação. Penso eu. Indignar-se com práticas de corrupção e desmandos que teimam em persistir no Brasil. Por isso, trago a esta casa, a este plenário, documentalmente, o que a imprensa apresentou nos últimos dias. Um pedido, faço, de séria reflexão sobre os casos noticiados nesses últimos dias. O primeiro deles nos dá conta de que foi aprovada uma nota técnica com 32 páginas propondo mudanças na política de saúde mental do álcool e outras drogas. Que muito me aturdiu. Isto porque, devo informar-lhes, tenho um compromisso de vida com a defesa da saúde pública. e Goiás inteiro sabe que eu fui o criador do Centro Diabético de Goiás, o primeiro completo do Brasil, até com cirurgias diabéticas e bariátricas gratuitas via SUS. Então, junto com os senhores, com as senhoras, com vossas excelências, quero estender a todo o Brasil esse projeto do Centro Diabético que o meu irmão Ronaldo Caiado conseguiu a aprovação dos senhores aqui no ano passado. Falta agora a Câmara aprovar. E eu vou estendê-lo para transplantes de rins, fígado e pâncreas que eu consegui através de recursos internacionais da Embaixada do Reino Unido onde estive na semana passada. Então, como aceitar que o Ministério da Saúde aprove uma nota técnica recomendando que seja retirado o protagonismo de política de redução de dados que são, na verdade, danos adotados há pelo menos 30 anos no país. Gente, é um retrocesso. Ou não? É um retrocesso. A estratégia dessa política de educação de danos prevê o cuidado geral do dependente químico e tem como principal objetivo a melhora do seu Estado em liberdade no convívio social e próximo da família. Pasmem, senhoras, a nota técnica tem mais. Ela defende a eletroconvulsoterapia e a volta das internações de pessoas que sejam submetidas a esse tratamento, inclusive internação de crianças, de adolescentes em hospitais psiquiátricos. quero adiantar aos senhores e as senhoras que encaminharei à mesa diretora desta casa um requerimento solicitando a presença do senhor ministro da saúde Luiz Mandetta para prestar esclarecimentos aqui sobre essa nefasta nota técnica. Como tem um olho e 6% no outro, mas Deus bondoso deu a mim seis ouvidos para ouvir e a boca cheia e a língua enorme para falar. Eu quero trazer a vossas excelências outros dois casos destacados pela imprensa. Trata-se da suspeita de desvio de recursos do fundo partidário destinado ao financiamento das campanhas eleitorais. As matérias veiculadas pela Folha de São Paulo, para mim, um dos maiores jornais do mundo, levantam fortes indícios de que o PSL, partido do presidente, que eu tanto gosto e respeito e estou feliz em nome de Deus e de minha mãe com a sua volta ao trabalho, mas seu partido, através do atual ministro do turismo, Marcelo Álvaro Antônio, que segundo o jornal, utilizou-se de candidaturas laranjas em Minas Gerais para direcionar verbas públicas de campanha para empresas ligadas ao seu gabinete. Conforme noticiado pelo mesmo jornal, a direção nacional do PSL destinou 279 mil ao diretório de Minas Gerais que repassou esse valor a quatro candidatas que, apesar de figurarem entre os 20 candidatos do PSL no país, que mais receberam dinheiro público, obtiveram juntas às quatro menos de dois mil votos. Menos de dois mil votos. Outro caso semelhante, mas muito mais grave, denunciado também na Folha, envolve o ex-presidente do PSL, senhor Luciano Bivar, que à época, candidato a deputado federal, e também hoje, o atual presidente da legenda no país, o Gustavo Bebiano, esse é grave, que, segundo a matéria, teriam os dois sido responsáveis pela transferência de quatrocentos mil reais para a conta de uma candidata apontada como laranja, que teria pago de uma única vez todo esse valor a uma gráfica fantasma de Belo Horizonte, onde somente este, Luciano Bivar, que é o atual presidente do PSL, gastou quase um milhão de reais para a campanha. A referida candidata, que prefiro não nomear, por se tratar de uma senhora idosa, obteve uma ninharia de votos, eu insisto. Sobre esses dois motivos, esses dois últimos casos, eu não vou fazer aqui pré-julgamento, não estou pré-julgando ninguém, pelo amor de Deus, eu estou pedindo esclarecimentos, porque apenas não me farei de cego e nem de ouvidos de mercador. Aliás, parece que a situação do ministro Gustavo Bebiano não é das mais sólidas. O que se diz é que ele pode deixar ainda hoje o governo ou a qualquer momento, mas como sempre há um porém, sempre há um porém, senador Paulo Paim sabe disso, sempre há um porém. Segundo o brilhante impagável jornalista Josias de Souza, parlamentares do PSL receiam que o Bebiano evolua do estágio de zumbi para o de assombração. Eu vou repetir, do estágio de zumbi para o de assombração. Aguardemos. Concluindo, quero solicitar as vossas excelências presentes que em nome das aspirações aspirações de mudança que o país espera, que a nação espera, e da enorme renovação para esta legislatura aqui no Senado, repito, quero solicitar que vossas excelências também não se façam nem de cegos nem de surdos. Que juntos façamos a investigação desses casos com toda a serenidade, sem revanchismo, sem politicagem, sem a mesquinharia da política, mas com dignidade. É isso que a nação espera da gente. Sem prejugar, nem crucificar ninguém, mas também sem virar às costas a nação brasileira. É com esse propósito ponderado, mas firme, que peço o apoio de vossas excelências para a convocação dos dois ministros citados por mim nas denúncias da Folha de São Paulo para que venham a esta casa prestar os devidos esclarecimentos. E principalmente, presidente Jair Bolsonaro, eu tenho certeza que vossa excelência vai agir, porque tomei conhecimento hoje de um amigo próximo seu que ontem por telefone o senhor nem quis atender esse tal de Geraldo Bebiano, que eu repito, de zumbi pode virar assombração. senador Gajuru, permite uma parte? Um prazer, uma parte, eu tenho certeza que seria o primeiro a me chamar do nosso exemplar gaúcho Paulo Paim. Eu sei que o seu tempo está esgotando, mas permita que eu diga, o discurso de vossa excelência é corajoso, firme e não é desrespeitoso. Vossa excelência tem as informações, traz à tribuna dessa casa e solicita que as partes envolvidas nessas questões se posicionem. Vossa excelência com muita inteligência, permita que eu diga isso, chega a dizer não estou fazendo pré-julgamento. Isso tem que ser explicado. Vossa excelência foi ao Supremo, foi ao Executivo e entrou, inclusive, no processo eleitoral que todos nós estamos vendo na grande imprensa. eu quero cumprimentar a vossa excelência, mas se permitir, eu quero que somasse essa reflexão, permita que eu diga isso, que a vossa excelência está fazendo, o decreto que quando eu vi, eu confesso e é real mesmo, não deve ser real, mandei investigar e é verdadeiro, hoje eu posso dizer que é verdadeiro porque já investigaram, que destina, que retira da seguridade social, onde está a previdência, ali fala orçamento fiscal, 650 bi. Como é que, você vai ser que tinha essa informação também, como é que você retira, por ajuste no governo, eu até entendo, mas tu tira exatamente daquilo que você disse que está falido, que é a previdência. Como é que eu vou tirar? E leia-se também saúde, né? Porque ali está na assistência social, saúde, assistência e previdência. Todos nós sabemos que a saúde está um caos no país e não estou nem dizendo que é só desse governo, não, está um caos há muito tempo. Mas como é que você tira de lá 650 mil para deixar lá para outras áreas? Bi. Bi, bi, exatamente, 650, porque a gente chega até a trocar aqui, né? De tão alto que é o volume. Isso aí é praticamente tudo aquilo que a dita reforma, segundo eles, que nós não sabemos qual é que é ainda e ia economizar. Então eu queria só que se somasse no seu pronunciamento que também nós queria esse esclarecimento. Obrigado. Mais uma vez, parabéns à Vossa Excelência. Obrigado, senador Faim. Sempre, cada pronunciamento que eu faço, eu tenho que depois chegar no meu gabinete e pegar o seu e juntar e apresentar nas 30 redes sociais para mais de 9 milhões de seguidores. Enfim, é isto. Vamos aguardar os esclarecimentos e tomara que essa casa concorde com a convocação presente Isalci Lucas. E agradeço à Rede Jovem Pan de Rádio por essa oportunidade de ter falado e aqui ter dado crédito a esse histórico e historiador jornalista Marco Antônio Vila. Agradecidíssimo. Parabéns, Vossa Excelência. Agradecidíssimo. Agradecid ćen a